Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Longe da Rede Globo, Faustão surpreende em audiência e esmaga Rodrigo Faro em estreia da Band. Mas antes de falarmos sobre esta notícia, peço que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então vamos para a notícia! Segundo informações do site TV Foco, uma das estreias mais aguardadas da televisão brasileira foi a de Faustão na Band. O apresentador finalmente se livrou de seu contrato com a Globo e não esperou nem uma hora tendo aparecido no novo canal assim que virou o ano, contando todas as novidades que o público pode esperar de sua atração. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Tchau! Tchau!